Salve, salve galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal do Mano Jean Pierre Game. E galera, vou apresentar pra vocês o sensacional glitch de dinheiro solo, totalmente solo, funcionando aqui no GTA V Online. Você vai conseguir muito dinheiro se aplicar esse glitch corretamente, de forma que eu estou explicando aqui passo a passo. Por isso é importante galera, que vocês fiquem até o final do vídeo e não pulem nenhuma parte, pra que não fique nenhuma dúvida e você possa fazer esse glitch tranquilamente. Galera, tem um recado aqui pra dar pra vocês, é muito importante que vocês ouçam com atenção. Aqui de todos que assistem os meus vídeos, todos que assistem os métodos que eu ensino aqui, apenas 6% das pessoas se inscreve no canal, 6% das pessoas dão like, 6% das pessoas compartilham ou comentam. Galera, a interação de vocês é muito importante galera, então eu vou pedir encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho aí pra saber quando tiver vídeo novo, comentem aí dando um feedback positivo ou até mesmo negativo e dá um likezinho aí no vídeo galera, não custa nada pra vocês e pra mim ajuda muito, de forma que o YouTube vai entender que meus vídeos são relevantes, meus vídeos são bons e vai entregar pra mais pessoas. E dessa forma galera, eu vou me sentir motivado a trazer cada vez mais vídeos aqui pra vocês, beleza? Então já dê like aí no vídeo e já se inscreva no canal galera, assista o vídeo até o final. Se no final do vídeo você não gostar do conteúdo, não te ajudou em nada, aí você retira sua inscrição e retira seu like. Mas deixa aí um comentário dando um feedback, dizendo o que você não conseguiu fazer, que eu posso também ter informações pra poder melhorar, beleza? E se você estiver querendo comprar alguma melhoria, comprar contas upadas ou até mesmo upar a conta que você já tem galera, meu parceiro faz isso galera, entre em contato aí com meu parceiro Will do canal Will Gaming OIS, o contato dele tá aparecendo aí, o banner dele tá aparecendo aí, ele faz melhorias, ele vende contas upadas e ele upa contas aí pra quem joga GTA V online no PS4, beleza? Agora galera, voltando aqui pro vídeo, ele se baseia em quê? Primeiro eu vou mostrar pra vocês a quantidade de dinheiro que eu tenho, tá aparecendo aí ó, tá dando pra vocês verem. O dinheiro que eu tenho, 255 milhões e alguns quebrados. Bom galera, esse glitch se baseia na seguinte forma, você vai comprar carros, você vai precisar ter algum dinheiro inicial aí pra você comprar carros e você não vai perder o dinheiro desse carro que você vai comprar. Uma vez comprado o carro e você não perdendo dinheiro, você vai vender esses carros e vai acumular mais dinheiro cada vez mais, beleza? Então é necessário que você tenha pelo menos uma quantia aí, eu vou comprar o Deluxe galera, mas se você não tiver dinheiro pra comprar o Deluxe, você pode comprar um carro mais barato aí, beleza? Até você ter o dinheiro pra você comprar o Deluxe. Você já vai entender que eu vou fazer o passo a passo aqui, então você não vai ficar perdido, beleza? Então, esse é o que é o valor do Deluxe, eu tenho mais do que isso, então eu vou comprar 10 Deluxe. Se você tiver dinheiro pra comprar apenas um, compre apenas um e vá comprando de um em um até você acumular bastante dinheiro e comprar mais. E assim o glitch vai se tornando cada vez mais progressivo e você vai poder comprar cada vez mais carro de uma vez, beleza? Então beleza galera, explicado aqui essa parte, o que nós vamos fazer? Eu vou apertar o botão Options pessoal e vou aí em GTA Online, indo aqui pro GTA Online, vou sair do GTA Online, beleza? Vou cair no modo História, sair do GTA Online e confirmo. Uma vez no modo História pessoal, você vai apertar o botão Options de novo, vai em GTA Online e vai clicar em Escolher Personagem. Você vai ter que ter um personagem secundário aqui, beleza? Então vamos lá ó, GTA Online e vou clicar em Escolher Personagem, beleza? Pessoal, é importante você prestar atenção nesse detalhe aqui. Se você já tiver um personagem criado, você vai apagar o personagem secundário. Prestem atenção, pelo amor de Deus, não apague o personagem principal não galera. Por que você vai apagar o personagem secundário? Porque você vai criar o outro e você vai fazer o glitch em cima desse. Eu já tenho um personagem secundário criado aqui galera. Eu vou apagar ele, aqui no PS5 eu aperto o quadrado e apago ele, beleza? Apago ele e crio outro personagem. Presta atenção pessoal, não apaga o personagem principal, pelo amor de Deus. O que você vai fazer? Você vai comprar os carros com ele e uma vez que você venda os carros, o seu dinheiro é compartilhado entre os dois personagens. Então você vai vender com o personagem secundário, mas o personagem principal também vai poder utilizar esse dinheiro. É só você depositar o dinheiro na conta que dá para ser compartilhado entre os dois personagens, beleza? Ó, apertei o quadrado, vou apagar, cliquei em apagar. Eu vou digitar, excluir para confirmar. E galera, se apareceu alerta perguntando se você quer copiar o nível dos personagens, uma vez que você finalize, você clica assim. Dessa forma você já vai começar com uma garagem. Caso não apareça, você vai ter que comprar uma garagem antes de iniciar o método, beleza? No caso, quando você terminar de criar o personagem secundário, você compra uma garagem antes de comprar os carros. Aqui apareceu para mim, então eu copio, termino de criar o personagem e só dou um save, galera. Não vou fazer modificações aqui nenhuma não, porque esse personagem vai ser só para fazer o glitch, beleza? Vou dar um save aqui e vou concluir aqui a criação do personagem. Ó, concluindo. Vou dar um cortezinho aqui para não ficar muito demorado. Prontinho, pessoal. No momento que eu estava criando o personagem, o jogo travou, eu tive que começar de novo. Então o personagem está diferente por isso. Mas é só repetir o processo e terminei aqui o personagem, beleza? É só vocês seguirem aí conforme eu falei. Aqui, galera, você vai cair em uma sessão pública. Então o que eu aconselho a você fazer? Abrir o menu de interação e ativar o modo passivo para ninguém te atrapalhar. Porque se você estiver comprando os carros e alguém te matar no momento, você vai perder aí o seu tempo, porque o glitch não vai dar certo, beleza? Ativei o modo passivo, vou aqui para um lugar que não tenha muita movimentação, para não me incomodar de forma alguma. E vamos começar, galera. Eu já tenho a garagem, porque eu estou com um nível bastante alto do meu personagem principal. E apareceu para mim a opção de copiar nível. Então eu já tenho uma garagem, não vai ter necessidade de eu comprar uma garagem, beleza? Caso você não tenha, você vai ter que comprar neste momento, antes de você começar a comprar os carros, beleza? Por quê? Porque uma vez que você começa a comprar os carros, você não pode sair do site. Se você clicar em sair do site que você está comprando o carro, você não vai conseguir realizar o glitch, beleza? Vai dar errado. Então fica a dica aí. Vou abrir o site aqui, galera. Neste momento que eu começo a comprar os carros, eu não posso mais sair dele, beleza? Vou procurar o deluxe aqui e vou comprar os 10 deluxe. Procurando ele aqui, beleza? Encontrei. Vou comprar o primeiro. Olha o valorzinho dele ali, ó. Tem o preço de fábrica e o preço total. O preço total é melhor, porque ele fica mais caro, então na hora de vender é mais caro. Então, galera, eu comprei o primeiro, dei um toquezinho para voltar. E comprei o segundo e dei outro toque para voltar. E assim eu vou comprando até encher a minha garagem. Se você não tiver dinheiro, ó, você pode ver que o dinheiro está sendo subtraído aqui da minha conta. Se você não tiver o dinheiro para comprar vários carros, compre um só. Se você não tiver o dinheiro para comprar o deluxe, compre um carro mais barato. Vai vendendo os carros posteriormente até você acumular o dinheiro para comprar deluxe, beleza? Então, ó, vocês estão vendo que eu estou comprando de um a um. Eu não vou dar corte nessa parte aqui para vocês verem que realmente eu comprei de um a um, ó. E o dinheiro está sendo subtraído, perdão, conforme vocês estão vendo aí, ó, no canto superior direito. E quando eu encher as garagens, ó, encher as garagens, apareceu aqui, ó, para escolher a garagem. Porque já está lotada. Se eu tivesse outra garagem, eu continuaria em outra garagem, beleza? Então, ó, aqui, galera, o que eu faço? Sem sair do site, vou lá no menu do meu console e vou desligar o Wi-Fi. Se você estiver jogando via cabo, se a internet for a cabo, você desconecta o cabo. O importante é que você não saia do site nesse processo, beleza? Você desconecta, espera uns 3 segundos, 5 segundos e conecta de novo. Que o seu personagem vai cair mais uma vez no modo história. Beleza? E uma vez no modo história, galera, é só você voltar para o modo online. E dessa vez você já pode voltar aí em sessão apenas por convite. Beleza, ó? GTA Online, sessão apenas para convite. Não precisa nem escolher personagem, porque ele já vai no seu personagem secundário. Foi o último personagem que você utilizou. Se aparecer essa opção aqui de mudar, modificar o personagem, vocês cancelam. Não cliquem em modificar, porque esse personagem vai ser somente para você fazer o glitch. Se você repetir o glitch, você vai ter que apagar esse personagem também. Então, não faz sentido você fazer modificações nele, que você só vai perder tempo. Voltamos aqui para o nosso personagem secundário, que foi criado para realizar esse glitch. E vou ligar para o mecânico para mostrar para vocês que o carro... Ó, vou mostrar aqui a quantidade de dinheiro que eu tenho. Como vocês podem ver, o dinheiro não foi subtraído da minha conta. Ó, eu estou com o dinheiro total novamente, o dinheiro que eu comecei o jogo. E vamos conferir para ver se os carros estão lá na garagem. Olha, 259 milhões e uns quebrados. Eu acho que eu falei 255 milhões no início, é porque eu não enxerguei direito. Estou sem óculos no momento que eu gravo aqui esse vídeo. Beleza, galera. Agora eu vou chamar o mecânico e vamos conferir se os carros estão lá na garagem. E vocês podem ver, galera. Chamando ele aqui. Chamando o mecânico. Olha os carrinhos. Olha os meus deluxos. Que legal, galera. Agora é só vender os 10 deluxos. Vou vender um aqui, galera. Só para mostrar para vocês o valor que ele está saindo. É absurdamente insano esse glitch. Muito fácil. E você não precisa de ninguém para você fazer o glitch. Você pode fazer quantas vezes você quiser, galera. Lembrando que eu recomendo que você venda no máximo uns 3 carros por dia. Para você não cair no limite diário de venda. Beleza, galera. Então, fica avisado aí. É só conta e risco. Se você quiser vender mais e se sentir seguro. Eu não recomendo. Eu recomendo apenas 3 carros por dia. Vender apenas 3 carros por dia. Beleza? Vou dar uma pequena acelerada aqui, galera. Porque esse vídeo já está um pouquinho longo. Beleza. Chegamos aqui para vender o carro. E vamos ver quanto que vai valer cada carro, galera. Que você comprou para revender. Olha o valorzinho. 3 milhões e 250 mil em um único carro. Você vendendo 3 carros por dia dá quase 10 milhões em um único dia. E está bom demais, galera. Bom, agora é só depositar o dinheiro na conta. Que o dinheiro vai ser compartilhado entre os dois personagens. O principal e o secundário. Beleza? Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, vou pedir para vocês darem like. E se inscreverem no canal. Caso você não tenha gostado, retire o like se você já deu. Retire a inscrição se você já se inscreveu. Mas façam comentário aí dizendo quais foram os pontos negativos. Se tiver algum elogio. Eu também gosto de elogio. Então, por favor, fiquem à vontade. E se você assistiu até aqui, galera. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês voltem sempre aqui no canal. Beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!